Bom, você que acompanha aqui o Jornal da Record News, que como você sabe está em multiplataforma, nós temos procurado mostrar a diversos setores da sociedade brasileira, da economia brasileira, para a gente ter uma perspectiva do que pode mudar ao longo desse ano de 2019. Hoje, o nosso convidado é o empresário Carlos Wizard Partins, que é presidente do Grupo Esforça, que está gentilmente aqui conosco. Carlos, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Muito obrigado. Carlos, vamos olhar um pouco para o chamado setor de franquia no país, no qual você tem uma ampla experiência. Esse setor está em crescimento, está parado, está em recessão como outros? Como é que está? Felizmente, o setor de franchising é um dos setores mais estabilizados com tendência de crescimento no país. Mesmo em momentos de recessão, momentos difíceis da economia, o setor cresce acima de 10% ao ano. Agora, Carlos, tem alguns setores que crescem mais que outros? Sim. O setor de alimentação é um setor que está em alta. Prestação de serviços, setor de educação são cursos, sejam de idiomas ou cursos diversos, qualificação pessoal. E alimentação, você sabe. Independentemente, você come hoje, amanhã precisa comer outra vez. E o setor de fast food é uma área que está em pleno crescimento. Nós, do Grupo Esforça, pretendemos, nos próximos cinco anos, abrir 1.500 restaurantes. Quanto? 1.500 restaurantes. Com as marcas Pizza Hut, KFC e Taco Bell. Carlos, essas marcas, algumas delas, inclusive, são internacionais, a gente encontra pelo mundo inteiro. Há marcas também brasileiras fora do Brasil? Existe hoje um programa de internalização, ou seja, marcas brasileiras que estão saindo das fronteiras e abraçando outros mercados. Outra questão interessante é o seguinte. No passado, havia também um número de mortes bastante acentuado na área de franchise. O que era isso? Bó planejamento, pessoa, má gestão? O que aconteceu? Vamos voltar lá no início da história. Antes, nós não tínhamos uma lei que regulamentava a relação entre franqueador e franqueados. Então, a partir da década de 80, Magalhães Teixeira, inclusive de Campinas, foi quem regulamentou todo o processo, deixando muito claro tanto a obrigação e dever como os direitos das partes. Então, a partir dali, passou a ser um filtro, uma peneira. Somente aquelas empresas responsáveis, empresas, digamos assim, maduras, sólidas, que começaram a expandir com crescimento e com finalização do seu parceiro de negócio. Porque nada adianta também a rede entrar hoje, o seu parceiro e amanhã sair. Agora, melhorou também o relacionamento entre o franqueador e o franqueado? Então, certamente, através do processo de amadurecimento, é um processo contínuo, porque as redes realizam treinamentos, convenções, porque, na minha opinião, o sistema de franchising é a maneira mais segura, mais rentável de ter o próprio negócio. Porque a pessoa já recebe uma marca consolidada, ela recebe uma gama de produtos que já foi testado no mercado, ela recebe toda uma transferência de know-how, ela recebe também um apoio publicitário de marketing, que tudo isso daqui seria quase que impossível ela fazer se ela estivesse fazendo um voo solo, por exemplo. Agora, Carlos, quanto é que uma pessoa tem que investir para abrir uma franquia? Eu suponho que deve ter desde as mais modestas até as milionárias. Você tem que ter uma ideia de valor? Essa é uma pergunta que eu ouço quase que todo dia. Olha só, para você montar hoje uma loja de fast food, seja na Pizza Hut, KFC, Taco Bell, o pessoal vai desembolsar entre um milhão e meio a dois milhões de reais. Já para montar uma franquia, digamos, da Rede Mundo Verde, em torno de 500 mil reais. Uma escola da WiseUp, number one, em torno de 200 a 300 mil reais. Agora, algumas pessoas me perguntam, Carlos, mas se eu não tenho um milhão, se eu não tenho 100 mil reais, como que eu vou empreender? Então, foi isso que motivou o ano passado, ter lançado com as minhas filhas o conceito Aloha, que é um projeto multinível, venda direta, porta a porta, por assim dizer, marketing de rede, onde a pessoa com apenas mil reais, dois mil reais, ela pode ter o seu negócio próprio e, a partir dali, desenvolver uma rede de distribuidores, consultores, empreendedores e crescer o seu negócio, pensando grande, mas começando pequeno. Agora, com esse desenvolvimento chamado empreendedorismo, você já vai dar alguns exemplos agora, isso pode mudar a face econômica do país? Certamente. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Eu acredito que o empreendedorismo é a melhor forma, é a maneira mais inteligente de transformação, seja do indivíduo, da sua condição financeira ou da sociedade em si, porque ele estimula a criatividade, ele estimula a concorrência, desenvolvimento de produtos, ele estimula o treinamento e a qualificação de mão de obra. E todos esses são elementos fundamentais para o êxito de qualquer projeto. Carlos, para entrar numa dessas, a pessoa precisa estar preparada. Eu me lembro que o Sebrae fez várias vezes o curso, estou até tentando me lembrar alguns cursos do Sebrae, que tentam capacitar e capacita as pessoas para serem empreendedoras. E também fazer aquela avaliação do negócio, para ver se o lugar é bom, etc, etc, etc. Quem é que faz isso? É o franqueador ou o franqueado? Por exemplo, para saber se o local é um bom local para se instalar um Pizza Hut ou o Mundo Verde. Então, cada empresa tem um setor específico de análise de ponto, onde ela vai visitar, analisar e aprovar aquele ponto. E o ponto, você sabe, é fundamental para qualquer negócio. Nós já tivemos a experiência de a pessoa ter uma escola montada num lado da avenida e passado um ano, dois, o movimento era, digamos, fraco. Ele apenas mudou de um lado da avenida para o outro e teve o dobro de receita, o dobro de faturamento. Então, esse papel de identificação e aprovação do ponto, as empresas franqueadoras é que assumem essa responsabilidade. É fácil que às vezes a pessoa olhe até para ver se o ponto está perto do ponto de ônibus? Dependendo do serviço, estar próximo a um ponto de ônibus é fundamental. Fast food, alimentação, ajuda muito. Já, por exemplo, no setor de educação, a pessoa prefere um lugar um pouco mais retirado, com fácil acesso ao estacionamento, onde ele vai ter mais tranquilidade para chegar com o carro, por exemplo. Agora, deixa eu te perguntar. Algumas marcas, elas são bastante mais... têm um conceito mais forte. Eu, certa vez, fui em Pequim e me perdi lá no Palácio de Verão. E eu cheguei num lugar, o pessoal não falava inglês, eu não falava cheio, estava perdido. Falei, e agora? Como é que eu faço? Aí eu olhei assim numa avenida e eu vi um grande M assim na avenida. Falei, puxa, estou salvo. Era o M do McDonald's. Quer dizer, a única coisa que me chamou a atenção foi o M do McDonald's. Quer dizer, essas marcas são tão fortes a ponto de eu identificar o McDonald's, para ser americano, como sendo a única coisa que me lembrava o Brasil? Nós temos, naturalmente, no Brasil, marcas que estão se desenvolvendo e tornando marcas internacionais. E o que você citou sobre a China é curioso. Se você me permite, eu vou compartilhar com você. A China é o único país que nós temos mais Pizza Hut e KFC, Kentucky Fried Chicken, do que McDonald's. O frango, ele apela mais pelo interesse, pelo sabor, apetite do chinês, do que o hambúrguer. E a mesma coisa acontece com a Pizza Hut. Eu não sabia. É curioso. Bom, os chineses são comedores de frango. Tem aquela marcha dos chineses comedores de frango. Está mais ao gosto deles do que o hambúrguer. Exatamente. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma situação que é o espírito empreendedor do brasileiro. Hoje em dia, muitos jovens, eles não pensam mais fazer uma carreira no Banco do Brasil e trabalhar o resto da vida até se aposentar. Se você for hoje nas universidades e perguntar qual é o seu sonho, ter o negócio próprio. E eu acredito que cada pessoa tem o seu dom, um talento, uma habilidade. E com frequência eu me pergunto, mas a pessoa nasce empreendedor ou ela se torna um empreendedor? Eu acho que ela nasce com o talento de tornar-se um empreendedor. E quando ela acredita em si mesmo, acredita no seu projeto, ela tem habilidade de relacionamento e ela oferece um produto que atenda a necessidade do mercado, ela tem grande chance de êxito. Eu sou autor do livro Desperte o Milionário que é em Você. E as pessoas me perguntam, mas Carlos, você acredita que todos podem se tornar um milionário? Eu digo sim, baseado em três condições. Primeiro, a pessoa precisa desejar alcançar esse resultado financeiro. Só o desejo não resolve. Ela tem que transformar o desejo num projeto comercial capaz de atingir o mercado em larga escala. E terceiro, é fundamental. Ela tem que ser muito hábil para gastar menos do que recebe. Espera, como é que é o título do livro? Desperte o Milionário que há em Você. Você me arruma um exemplar? Certamente, vai ser uma satisfação deixar aqui com o Heródico. Muito obrigado, Carlos. Valeu, Felicidade. Muito obrigado.